REACH THE GO WHILE READING A DRYING BONE'S ROOM Ah, eu acho que eu tenho que passar com esse negócio. Ah tá. Shell tudo bem, é concha. Shell é concha, eu sei. Eu tenho que passar enquanto usa Shell. Beleza, tudo bem. Go, go, go! Morri! Putsgrila! Tem o P ali, o P eu posso... REACH THE GO WHILE READING... Tá, beleza. Você tem que chegar nas marcas enquanto você usa o Shell. Ah, morri! Puts, peguei o tronço, dá pra ter que cair dentro. Enquanto você usa o Shell, enquanto você usa a concha, você tem que... DRIVE ON THE SHELL, tá bom, beleza. Mano, não quero ajuda de nada. Fica na tua aí, me desculpa só com a sua vida. Mano, eu quero fazer a minha fase aqui, eu não quero ajuda de nada nem de ninguém. Tem um P ali. Será que o P é pra correr? É, aquele P em geral corre, né? Sempre foi assim. Ele dá pra saltar também. É um labirinto, né, galera? É um labirinto, ó. Ele diz aqui o caminho, ó. Ele dá o caminho e vai, vai, vai. Agora aqui, para, 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 para. Vai passar por cima. Que isso? É um labirinto. Mas tem as setinhas, né? Mas é um labirinto, mas tem as setinhas. Isso aí é legal. Ia morri. Caraca, garotei nessa aqui, mas... Não é tão fácil, não, né? Acho que vou ter que, vou pegar um continue aí. Quebrei? Ferrou. Como que eu quebrei isso? Explica, como que eu quebrei isso? Eu quebrei porque eu chutei. Tudo bem. Então vamos lá. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Velocidade total aqui nessa bagaça. E eu posso pular também. Ok. Pulei. Maluco. É aqui. Desce aqui. O problema que você não sabe o que que tem embaixo. Aí isso é um problema sério para você, né? Aí, morri na quina. Putz! Eu tenho que pegar o continue? Tem que continuar? Too bad. Too bad. É, aí fica difícil. Try again. Não, eu vou chamar o Luigi de nada. Try again. Vamos tentar de novo aqui. A gente não desiste assim não, rapaz. Eu sou jogador de Mario desde o... Desde o Atari. Não, não. A gente não desiste não. Pode ser difícil, mas não é impossível. Se o cara botou ali é porque dá para fazer. É lógico, como eu já falei, eu não gosto daquelas fases super impossíveis que você leva, sei lá, 18 anos para poder tentar passar. E essas fases eu não gosto não. Acho... Aí lá. Eu acho que gosto de fase divertida. Essa aqui, por exemplo, é interessante. Se você fica no negócio muito complicado e aí ele começa a não ficar divertido. E eu acho que o videogame é para divertir e não é para te estressar, sacou? Essa é a minha opinião sobre o assunto todo aí. Então... Uou! Morri. Caraca! Então ali eu tenho que dar uma... Tá, beleza. Tudo bem. Tudo bem. Jogando e aprendendo. É assim que funciona. Tá, vai. Ah, mas essa aqui... Nível de dificuldade é 3, mas é... É complicado, porque você... Bom, você só vai descobrir se você morrer também. Isso não tem muito jeito, né? Vamos lá. Ele não pega a velocidade nessa... Nessa loda aqui no urgentão. Vou pegar uma armadinha aqui. Deixa eu vir para cá. Pronto, vamos lá. Eu acho que eu caí muito lá. Posso me ferrar aqui nessa quina. Essa quina aqui é brava. Aí você vai direto aqui e aqui você já vem. Já vem, já vai, já vem. Aqui não dá para passar assim. Esperar passar por baixo. Morri. Puts! Eu acho que eu tenho que tentar passar por cima. A do meio eu passo por baixo e depois eu vou por cima. Eu acho que tem que ser assim. Vou tentar fazer isso dessa vez. Puts! Quebrei! Não, não quebrei. Ah, quebrei o negócio. Ferrou tudo, cara. Quebrei. Como que eu quebrei? Eu chutei. Vou ter que cair em cima. Tem isso também. É. Tudo que... Ó, tem um ditado. Um ditado mais... Um ditado mais perfeito da vida. Aprenda aí. Vocês vão aprender. Tudo que parece ser fácil é difícil. E tudo que parece ser difícil é muito difícil, cara. Não tem nada fácil nessa vida. Uma coisa fácil na vida é comer um pudim. Alguém tem que fazer. Mas comer o pudim é mole. É delícia. É um pudim. Pudinzinho. Show de bola. Vai, 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 vai. Ih, dei mole. Fui até o canto e posso... Não, vou morrer, não. Vamos, Cacilda. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Ó, eu vou tentar passar por cima da primeira. Ó, 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 ó. Quebrei a primeira. Caguei. Caguei não. É só pular. Tinha que pular. Dei mole. Ih, esqueci que podia pular. Tá bom. Agora eu acho que eu vou... Bom, não vamos cantar vitória, não. Isso é muito importante nos videogames. Não cante vitória antes de... Qualquer coisa. Dane-se aquele dezão lá. Dane-se aquele dezão. A gente volta pra cá sim, ó. Putz, gente. Esqueci que ele via. Tinha que ficar ali. Ah, maldito. Maledito. Pronto, agora já... Então, aqui... O Mario é isso também, né? Às vezes você só vai descobrir morrendo várias vezes. Pra você entender os processos das fases. Concluído aqui. Vai. Acelera. Acelera, Mario. Acelera. 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 Ah, foi. Esse dezão aqui dá pra pegar. É, mas acho que eu demorei um pouco. Aqui você tem que ser meio que cronometrado com as... Eu vou chegando pra trás, né? Engraçado. Fico tenso. Fico tenso. Ó, eu vou pular na cabeça das balas. Dane-se. Essa aqui vai passar por baixo. E essa eu vou passar por cima. E dane-se. Quebrei. Pronto. Cheguei ali. Já sei que tem aquela trolhona ali, ó. Aquela trolhona ali. Tem que tomar cuidado com a trolhona. Eu vou relaxar aqui. Esquece esse dezão. Esse dezão eu esquece. Vamos na missão de ganhar aqui a fase. Não! Putz! Quase que eu morri. Não, não. Não vou inventar moda, não. Vamos aqui. Desceu. Saiu daqui. Pronto. Nervoso. Tem a trolhona aqui de novo. Caraca, eu vou chegando pra trás, né? Nervoso, que nervoso, que nervoso. Ih, perdi o trintão. Dane-se. Vai, abre, 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 abre. Abriu. Uou! Caraca, nervoso! Yes! Passei! É, não é tão difícil, não. Se você for pensar bem, não é tão difícil, não. É que simplesmente você tem que ver como é que funcionam os esquemas e depois você continua. É bem lógico, não tem mistério, não tem... Meu Deus, que dificuldade absurda. Não, é tranquilo. Gostei da fase, tá de parabéns. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais. Ativa o sininho e se inscreva aí, pô. Um abraço, valeu, até o próximo vídeo, fui!